E agora vamos conferir o quadro Isa na Fazenda. O abacaxi é uma das frutas tropicais mais emblemáticas do Brasil. De acordo com dados do IBGE, o nosso país é o terceiro maior produtor mundial de abacaxi, atrás da Costa Rica e das Filipinas. Nos últimos anos, os brasileiros produziram cerca de 2,5 milhões de toneladas de abacaxi, concentrando-se principalmente nos estados do Pará, Paraíba, Minas Gerais e Bahia. Em particular, a região nordeste se destaca como o maior polo produtor, beneficiada pelas condições climáticas favoráveis para o cultivo da fruta. O cultivo segue práticas agronômicas que variam de acordo com a região. O plantio ocorre em geral em áreas com temperaturas mais elevadas. O processo de plantio geralmente é realizado com mudas oriundas da própria planta, chamadas rebentos ou filhotes, que surgem ao redor da base da fruta ou no caule da planta-mãe. Essas mudas podem ser colhidas e plantadas diretamente no campo, o que facilita a multiplicação do abacaxizeiro. O espaçamento ideal entre as plantas é de aproximadamente 45 centímetros e 1 metro entre os canteiros, para garantir a ventilação e o crescimento adequado. A colheita do abacaxi ocorre em média de 18 a 24 meses após o plantio. O ciclo varia conforme o manejo adotado e as condições climáticas. A fruta é colhida manualmente com cuidado para não danificar a coroa, que pode ser reutilizada como muda. Aqui na Fazenda Escola, nós cultivamos o abacaxi pérola, uma variedade muito consumida no Brasil, especialmente pelo sabor doce, aroma característico e polpa clara. Essa variedade é bastante popular em regiões de clima tropical e subtropical, sendo bem adaptada para o cultivo no Paraná. Esses abacaxis foram transplantados em março de 2023, o que é um momento adequado. Agora, 18 meses depois, a colheita está se aproximando. Durante esse período, realizamos um acompanhamento constante, desde manejo no solo, com adubação, o controle de pragas e doenças, até a irrigação adequada. Uma das curiosidades mais intrigantes sobre o abacaxi é a forma como a fruta se desenvolve. Diferente de muitas outras frutas, que surgem de flores ou frutos pequenos, o abacaxi cresce na parte superior da planta, acima das folhas. A estrutura da planta é composta por um caule robusto, que se alonga para formar o que chamamos de pedúnculo, sobre o qual a fruta se forma. Esse posicionamento peculiar tem a função de facilitar a captação da luz solar. Não deixem de acompanhar o Agrofag nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!